Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Flamengo, o Rodrigo Caio, fez a falta em cima do Wagner 9, no lance anterior. É que eles não permitem que você consiga construir uma frase. Eles querem que eu construa a frase com o sujeito na frente. Mas não ficou mais bonito, Pascual? Isso não é, no português, isso não é inflexível. Fala do jogo, Pascual. Você pode flexionar o sujeito em alguns momentos da frase. Isso, pra quem estudou, sabe. Os personagens do Flamengo, Pascual. Bom, o time do Corinthians fez uma boa partida, fez uma boa partida. Eu não acho que o Flamengo tenha feito um mau jogo, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo ganhou justamente e corretamente a classificação nos dois jogos. Foi suficientemente capaz de ganhar as duas partidas e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Teve um público maravilhoso, 60 mil presentes, 55 mil pagantes. Uma arrecadação que gerou 3 milhões e 571 mil reais. Essa bomba do Ralf, hein? Sensacional. O Corinthians meteu 3 bolas na trave. Uma do Ralf, uma do Bocelli, batendo a saída dos dois, tomou o gol, ele bateu, a bola pegou no travessão. Sensacional. Quase não foi visto. Esse lance quase, as câmeras perderam. Esse lance pareceu, sabe o que esse lance pareceu? O gol do Cassares na final de 2016, Atlético e Grêmio. Mas aí a bola... É, então, mas enquanto estava todo mundo na comemoração do Grêmio, o Atlético deu a saída e até a câmera perdeu o gol. Só foi ver com a bola entrando. O Corinthians realmente fez um bom jogo. Olha, o Wagner Love provou que é o titular do comemoração do ataque do Corinthians, sem problema nenhum. Mas você queria o Wagner Love ontem em outra posição? Não, falei flutuando atrás do atacante. Mas ele jogou dentro da área e foi super bem. O fato do Wagner Love poder jogar atrás da referência, não o tira de dentro da área. Mas o deixa mais longe. Mas óbvio que não. Claro que sim, mano. O Wagner Love, ele é um cara que ele consegue flutuar jogando ali naquele setor porque ele consegue sair da área. Vocês estão de brincadeira. Como é que flutua? Eu, inclusive, eu me sinto à vontade para falar a respeito dessa situação porque eu fui muito criticado naquela época quando eu escordei do Carilli. E vocês todos. Você está louco. O Carilli sabe o que está fazendo. O rapaz está flutuando. Wagner Love no jogo de ontem. Flutuando. Vai para o inferno. Mas, ô Flavinho, na boa, cara. O torcedor do Corinthians, ele está frustrado pela eliminação? Sim. Triste? Sim. Mas o torcedor do Corinthians, ele está contente com o que o Corinthians produziu. O torcedor do Corinthians, ele está realmente realizado em ver o time do Corinthians jogando bola. Jogando na casa do adversário, propondo o jogo, saindo, se expondo, criando chances de gol. Era isso que a torcida do Corinthians esperava. Uma alternância. Você viu o primeiro tempo que você vê o Júnior Russo passando pelo lado do campo, trazendo o Jadson para jogar na meia. Opções ofensivas que o time do Corinthians teve. Isso é bonito. E o reconhecimento... Mas perdeu. O reconhecimento do técnico do Corinthians. O reconhecimento do primeiro também. Perdeu. Mas você tem que contextualizar, Beija. Não, não. O Beija falou. O Corinthians ontem... O primeiro jogo foi muito ruim. O segundo jogo não foi. Mas quando eu falo, não falo zoando, não. Corinthians campeão paulista 2019. Olha o seu programa. Não, mas não é isso. Futebol horroroso. O próprio treinador do Corinthians disse, Beija-me, ganhou o campeonato paulista, mas não produziu um futebol. Que tristeza. Foi campeão jogando bola. Que bom que o Corinthians esteja encontrando um caminho. Jogou pra caramba, mas tá eliminado. O Corinthians já tem um formato de jogo e está melhorando esse formato com algumas variações. E pode melhorar ainda mais. O Corinthians quando joga mal, ganha. Quando joga bem, perde. Não, quando joga bem também ganha. Não, mas as vezes vai acontecer. Ele vinha de quatro vitórias consecutivas jogando bem. Você toma gol, né? Vinha de quatro vitórias consecutivas. Você criticou o Corinthians atrás de Parnaense. O Corinthians atrás de Parnaense, você falou aqui. Mas foi ali o start, Ben. O Corinthians, ele realmente, ele teve chances ali de fazer mais gols, sim. Mas ele se expôs de mais uma partida que ele não deveria ter sofrido tanto como sofreu. Porque era o time B do Atlético Parnaense. O Deportivo Lara, os dois a zero aqui, o senhor criticou também. Era pra ter feito seis. Poderia. Então não fala que os últimos quatro jogos de gol bem, que você criticou todo. Mas ele vinha, Benjamin, vamos lá, por partes. O Corinthians contra adversários tão fracos quanto o Deportivo Lara, ele não criava. Ele não criava chances de gol. Ele dava dois chutes na partida inteira durante 90 minutos. Mas com o Lara ele criou. Então, mas pera, já vou chegar lá. Então, quando eu fazia essa crítica com relação a adversários mais fracos, o Corinthians, ele não apresentava um futebol decente. Contra o Lara, ele foi, em boa parte dos chutes, Pascoal, incompetente na finalização. Mas ele criou demais. O Corinthians, ele tinha uma possibilidade naquela partida em São Paulo de abrir uma vantagem de cinco ou seis gols. Fato, sem exagero. Só que o Corinthians acabou pecando pela falta de qualidade nas finalizações. No jogo da Venezuela, o Corinthians também criou, Pascoal. Houve dois lances ali perigosos do Lara no começo da partida, mas o restante do jogo, o Corinthians sobrou. O time do Lara é praticamente primitivo. Mas o Corinthians, beija, contra adversários mais fracos, ele não vinha produzindo nada. Agora, contra adversários mais fortes, ele tem produzido. Exato, Pascoal. Não é fácil você pegar o Maracanã, lotado do jeito que estava, com o Flamengo já com uma vantagem por ter construído uma vitória em São Paulo. O time do Flamengo, ah, tô sem a Rascaeta, entrou o Bruno Henrique. Ah, tô sem o Coediar, jogou o Pires da Mota. Então, o time do Flamengo tem muita qualidade. Que não jogou nada, hein? Ok, mas é um cara... Uma partida horrorosa do filho do Pires da Mota. Mas pode acontecer, mas pode acontecer, beija. Os caras ficam questionando o Ilharão, que tem que sair... Não, mas pera lá, pera lá, pera lá. O Pires da Mota, beija, nas partidas que ele já fez com a camisa do Flamengo, ele já mostrou ser um jogador confiável. Ontem não jogou bem, concordo plenamente. Mas e o mérito do Corinthians? De ter feito o que fez no primeiro tempo. De ter começado atrás do Flamengo, em termos de postura e tudo mais, e ter tomado conta do jogo no restante do primeiro tempo. É que o segundo tempo, Pascoal, é difícil você manter o mesmo ritmo, porque é complicado você marcar sempre lá na frente, você tentar buscar a bola do jeito que o Corinthians tentou no primeiro tempo. O Corinthians deu aquela blitz no Flamengo para tentar fazer o gol. É uma tática que o Corinthians gosta de utilizar. E é por isso que eu disse que ontem a chance do Corinthians ter um resultado favorável no Maracanã era maior, porque o Corinthians, Pascoal, infelizmente, quando ele constrói uma vantagem no jogo de ida, ele joga como um covarde no jogo de volta. E foi assim contra o Santos, o campeonato paulista. Ontem não foi, porque precisava propor o jogo. E é isso que eu exijo do Corinthians e exijo do Carilli. Uma postura de time grande, jogando assim também na casa do adversário. Por que o Corinthians não mantém essa postura e esse ritmo contra os outros adversários do pepato brasileiro também? Eu espero que o Carilli disse promete ser o padrão. Então, e tem que ser, Pascoal. O Corinthians precisa parar com esse estilo reativo, porque está na moda hoje a palavra reativa. Ao invés de falar retranqueiro, hoje a moda é reativa. Não, mas você pode falar retranqueiro, é mais legal. É o que eu gosto. O Corinthians precisa parar com esse esqueminha retranqueiro de jogar fora de casa na casa do adversário. Tem que ir para cima também. O time grande se expõe, ele busca vitórias. O Corinthians tem um time para isso hoje. O Carilli foi ousado ontem, Pascoal. Ele poderia ter jogado com o Ramiro aberto na direita e ter um time um pouco mais defensivo, vamos colocar dessa forma. Mas ele expôs o Jadson. Ele falou, Jadson, conto contigo. O Jadson, até onde ele teve pique para correr, ele foi bem. Quem não foi bem ontem foi o Sornosa. Mas acontece também, acontece. Mas a postura do Corinthians ontem foi decente. Eu vou te falar, Júnior Urso, Ralf e Wagner Love, pelo amor de Deus, que esses três jogaram, é brincadeira. O próprio Michel Macedo também não comprometeu, não. É que aí ele está substituindo o Fagner, né, velho? Mas o Flamengo tinha, né, o Sormani? O Flamengo tinha vantagem, o Flamengo tem o do meio campo. O Flamengo foi uma decepção. Hã? Foi uma decepção. Decepção. O time que o Flamengo tem, com a camisa que o Flamengo tem, jogando diante de 60 mil torcedores a seu lado, eu esperava muito mais o Flamengo. Eu ontem, inclusive, disse assim, o Flamengo passa e passa vencendo bem. Eu esperava essa postura do Flamengo. Ah, mas o Flamengo já tinha feito a vantagem no primeiro jogo e jogou com resultado. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Não gosto disso. O time que o Flamengo tem, os jogadores que desequilibram que o Flamengo tem, 60 mil pessoas ao lado dele. Era uma festa ontem aqui no Rio de Janeiro, por conta desse jogo, só se falava nesse jogo, só nesse jogo, a torcida incendiando o Flamengo, pá, pá, pá. O Maracanã estava lindo. Eu esperava muito mais do Flamengo. Muito mais. Mas eu não vou falar nada, porque o treinador é o interino. Eu vou cobrar quando chegar o treinador principal. Mas foi uma grande excepção. Uma grande excepção. Ganhar do jeito que ganhou, com as calças na mão, com um gol, porque, tudo bem, foi normal. Sou do VAR. Esse jogo de ontem, a diferença de time do Corinthians e do Flamengo é grande. É grande. Era jogo para o Flamengo ganhar de 3 a 0. Dada a diferença dos dois times. Mas o Flamengo não teve... Você viu toda essa diferença? Eu vejo. Eu vejo. Do Flamengo, tudo isso? Eu vejo. Para ganhar de 3 a 0? Em casa, no Maracanã, fez 1 a 0 lá no Itaquerão. Arena Corinthians. Fez 1 a 0 no Itaquerão e ia jogar no Maracanã. Jogar no Maracanã, tinha que jogar para enfiar 3, 4 gols no Corinthians. Eu acho que... Tudo bem, tudo bem. Aí é que está. É o Corinthians. Eu sei que é o Corinthians. Não tem goleada no futebol? Claro que tem. O Palmeiras goleou o Santos o dia, deu 4 a 0. Não, mas outra coisa. Mas o Flamengo não é obrigação de golear. Uma coisa é acontecer durante o jogo... Mas o Flamengo não teve postura. Agora tem obrigação de golear. O Flamengo não teve postura. O Flamengo, se tivesse postura para entrar em campo, ganhar o jogo, se impor. Eu sou o Flamengo. Essa é minha casa. Esse é meu time. Acabava 3 a 0. O Flamengo começou melhor que o Corinthians. O Corinthians tomou conta do jogo no decorrer do jogo. O Flamengo se intimidou. Você não vê mérito nenhum no Corinthians? Não, eu vejo mérito no Corinthians. Então. Eu vejo também mérito. Quase, Sormani. Não, mas a diferença de time é muito grande. Na minha opinião. O de ontem? Eu não acho. Na minha opinião. Não dá para comparar o Corinthians com o Flamengo. O Corinthians tem dois jogadores. Tem dois jogadores que entrariam no time do Flamengo. O Fagner e o... Olha, o Cássio... Ralf e Júnior Urso. Não. Ralf no lugar do Coediar? Não entra. O Ralf é meu... Júnior Urso no lugar do Arão? Não entra. Opa, tá louco. Não entra. Na minha opinião, gente. No lugar do Arão. Minha opinião, o Arão faz gol todo jogo. É um cara importante. Agora que ele meteu lá para o Gabriel no primeiro tempo. É um jogador que vocês costumam pegar no pé. E eu não sei porquê. Tem alguns jogadores que ficam carimbados pela empresa. Tem carimbos. Tem razão. Pá, pá. O cara pode jogar o que jogar, que não acontece nada. Ninguém ia falar uma palavra do passe do Arão para o Gabriel no primeiro tempo. Eu não troco o Arão pelo Júnior Urso. O Wagner Love hoje é um cara muito mais constante do que o Gabigol, por exemplo. Eu não trocaria. Eu não trocaria. O único jogador do Corinthians que eu colocar... O único jogador do Corinthians hoje que eu colocaria no time do Flamengo é o Fagner. E mais ninguém. E mais ninguém. A diferença, na minha opinião, é muito grande. Então, foi uma grande excepção para mim. Você não acha que o Cássio é mais goleiro que o Diego Alves? Acho. Para mim, o Cássio seria goleiro da Seleção Brasileira titular, na minha opinião. Mas eu não sei. O Diego Alves não comprometeria. Tudo bem. O Cássio é mais goleiro. Você está falando que quem jogaria no Flamengo. Isso, isso. Então, vamos dizer dois. O Cássio e o Fagner. E acabou. Não, o urso jogador. Acabou. O urso... É minha opinião. O Ralf e o Paulo. O Love hoje vive o melhor momento do que o Gabriel. O que é isso, gente? O Wagner Love. Vê quantos gols tem o gol. Vê quantos gols tem o gol. O Gabriel faz gol todo o jogo. Peraí. Olha o passe aí, Guarão. Olha esse passe aí. O Gabigol marcou dois gols na última partida do Flamengo. Viver um jejum de gol. O que é isso? Para. O Wagner Love hoje é um cara mais constante que o Gabigol. Ah, está brincando. Óbvio que é. Ah, você está louco. Óbvio que é. Peraí, pega os números. Não sai na foto. O Wagner Love jogou para a cara. O Wagner Love tem sido o jogador mais protagonista do Corinthians há muito tempo. O Wagner Love não sai na foto com o Gabriel. Não sai. Olha o ataque. Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. E do Gabigol você tem visto? Eu acho. Estão pedindo a cena do Gabigol. Estava sem marcar gol, Sormani. Marcou dois. Não tinha uma partida brasileira. Mas você vai levar em consideração que o torcedor pede? O torcedor pede. Mas você acha que o Gabigol estava jogando bem? Gente, não dá para jogar bem o tempo inteiro. Mas ele não estava. Não dá para jogar. Sormani, ele não vinha de boa situação. O Wagner Love foi reserva do Corinthians. O Gabriel nunca foi reserva. Peraí. O reserva quando? Quando ele chegou. Óbvio, Sormani. É um cara que estava voltando no futebol chinês. É um cara que estava na rede. Mas o Gabriel também estava no CQ. Tudo, não. O Wagner Love foi reserva do Gustavo. O Wagner Love foi reserva do Moselli. Ele foi reserva. E você cansou de chegar aqui na mesa, no programa e dizer. É um absurdo o que o Caribe está fazendo. Óbvio, óbvio. Mas então foi. Assim como o Abelão, durante muito tempo, colocou o Rascaeta no banco. A gente tem que entender que o treinador também pode errar, Sormani. O Wagner Love já merecia esse título do Corinthians há muito tempo. O técnico do Flamengo nunca teve dúvidas em relação ao Gabriel. O técnico do Corinthians teve relação ao Wagner Love. Tanto é que botou ele no banco. É isso, mano. É isso, mano. O treinador também erra. Para com isso. O treinador também erra, Sormani. Deus me liga. Por exemplo, o Gabriel com o Wagner Love. Peraí, óbvio que dá para comparar. A temporada do Wagner Love é muito mais regular do que a do Gabriel. O que é isso? Eu não acho, não. Vê quantos gols tem o Wagner Love e vê quantos gols tem o Gabriel no temporada. Aí você tem que contextualizar. Pega o time do Corinthians. Mas peraí, óbvio. Pega o campeonato brasileiro, então. Quantos gols tem cada um? Você durante muito tempo usou esse argumento. O campeonato do Carioca é ridículo. O campeonato do Carioca é muito fraco. Então, contextualiza. Mas é verdade. É verdade. Então, contextualiza. O Wagner Love, para mim, isso é definitivo. O Wagner Love foi banco do Corinthians esse ano. O Gabriel não foi banco em momento nenhum. Erro de planejamento do treinador. Foi banco. O Carilli, óbvio. Estava readquirindo o preparo físico. O Carilli, durante muito tempo, ele quis bancar um Bocelli no time titular. E para encerrar o que eu estou falando. O time do Flamengo é muito melhor que o do Corinthians. Foi uma grande excepção. Então, a postura do Flamengo no jogo de ontem, para mim, era jogo para fazer. Ontem eu falei no programa aqui. Passa e passa bem. Hora que eu vi o jogo do Flamengo ontem. Alô. Eu não sou o dono da verdade, só para concluir, Pascoal. Eu não sou o dono da verdade, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu continuo afirmando aqui. A temporada do Wagner Love é muito melhor do que a do Gabigol. É um jogador muito mais estável e linear. O Gabigol, de vez em quando, ele tem uma sequência de bons jogos, ele marca gols. Não estou tirando a qualidade do Gabigol. É um grande jogador também. Só que o Wagner Love tem se mostrado um cara muito mais regular. O time do Flamengo, eu não acho. A postura do Flamengo foi decepcionante. Não, o Corinthians ontem, ele se impôs. Como é que o Corinthians, um time inferior ao Flamengo, o Flamengo se deixa impor, se deixa dominar por um time... Eu gostaria de terminar. Não, 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 você também falou em cima de mim. Eu também falei em cima de você. Não, 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 não. Eu estava falando do Wagner Love, você que entrou em cima de mim. Não, não, senhor. Não, eu vou falar também. Então você não vai falar. O Lucas Lima, o Lucas Lima foi dominado completamente na final da Copa do Brasil pelo volante do Palmeiras. O Corinthians ontem, sim, o Maracanã. Matheus Sato, não pode, pôs. Não pode. Eu falei que hoje ia ter briga, que não ia ser eu e o Flamengo. Então, pera, vamos acalmar. Vamos acalmar. Deixa o meu menino terminar. Bom, vamos lá. Posso? É um negócio seguinte. O Flamengo... Não é por nada, não. Você já... Olha, Dona, só estamos aqui, ó. 1h20. De 1h20, você falou 15 minutos. Não falei, não. Falou 15 minutos. No começo do programa, só você falou. Pelo contrário. Eu não abri a boca para falar do Corinthians. Vamos lá, então. O Corinthians ontem, no Maracanã, ele se impôs. Eu não acho que a postura do Flamengo tenha sido vergonhosa. O Flamengo, ele tentou jogar, tanto que ele começa a melhorar o primeiro tempo. E o Corinthians, quando ele começa a ganhar espaço na partida, ele começa a colocar a bola no chão e ele começa a igualar o jogo. A partir do momento que o Corinthians iguala o jogo, ele começa a tomar conta do meio campo e ganha o primeiro tempo. Ele dominou o Flamengo. No segundo tempo, o Corinthians, ele não conseguiria manter o mesmo ritmo. O Corinthians, durante a blitz que fez o primeiro tempo, ele não conseguiu o êxito de fazer o gol. E aí era natural haver uma queda de rendimento. E houve. De fato, houve. O Flamengo, ele tem um elenco qualificado. Não dá para desqualificar o time do Flamengo. E ele começou a criar mais chances no segundo tempo, mas mesmo assim o Corinthians continua atacando. Eu quero falar. Eu quero falar. Nós também, nós três aqui. Eu quero falar. Eu quero falar. Espera. Espera. Eu só vou dar... Calma. É isso, Flamengo. Se pudermos hoje ainda... Calma. Era o seguinte, o Pascoal perguntou quantos jogos e gols fez cada um. O Gabigol fez 24 jogos e 13 gols. O Vagnerol fez 31 jogos e 5 gols. Mas o time do Flamengo é muito mais qualificado. Ah, mas é o que eu estou falando. Mas é o que eu estou falando. Então você concorda comigo? Mas o Corinthians igualou a força. A mesma coisa, você pegar o Campeonato Paulista, joga em Itaquera, joga em Itaquera, Corinthians e Red Bull. Corinthians e Red Bull. Corinthians sendo dominado pelo Red Bull e perde o jogo por 2 a 0, o que aconteceu no Campeonato Paulista. O que o senhor fez aqui na segunda-feira? Como é que pode? O time do Corinthians se deixar dominado pelo Red Bull. Não tem cabimento. E Itaquera, com 30 mil pessoas. É isso que eu estou falando. A diferença do Flamengo para o Corinthians é a mesma diferença do Corinthians no Red Bull. É a mesma diferença. É a mesma diferença. Está louco. Está louco. Escuta. É a mesma diferença. Flamengo é melhor do Corinthians, Grêmio é melhor do Corinthians, Cruzeiro é melhor do Corinthians, Internacional é melhor do Corinthians, Palmeiras é melhor do Corinthians, Atlético Paranaense é melhor do Corinthians. Você não quer falar de números. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem se postado... Acabou o stabilrato? Hoje o Corinthians é melhor que o Grêmio. Acabou o stabilrato? Você muitas vezes usa a tabela para falar isso. Mas acabou, eu nunca usei. Como não? Você fala de números. Não diga coisas que eu não disse. Usa os seus argumentos. Peraí, você usa números para falar alguma coisa aqui no programa ou não? O quê? Quantas vezes eu já ouvi você falar de números aqui? Mas não de classificação. Como não? O campeonato acabou de começar. Tem seis rodadas. Peraí, peraí, peraí. Você acha que o Corinthians é melhor que o Grêmio? Você acha? Hoje tem se mostrado um time melhor. Não, não. São sete rodadas. Você acha que o Corinthians é mais time que o Grêmio? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O time do Grêmio tem dois jogadores que desequilibram. Tá bom. Dois jogadores que desequilibram. Aliás, três. A dupla de zagueiros ali composta por Jeromé e Kahneman. E lá na frente, o Everton. O Everton, se sai do time do Grêmio, Sormani, perde o motor do time. Perde o motor do time. O Renato não conseguiu achar esse time do Grêmio ainda no campeonato brasileiro. E se perder o Everton... Principal jogador do ataque do Corinthians... Possivelmente o Grêmio terá grandes complicações. Sabe como é que os caras chamam ele? De anemia nas pernas. O que? O Cleison. Ah, eu tava escutando aí outro dia. Mas escutando tá onde? Escutei. Deixa pra lá. Mas quem fala isso? Deixa pra lá. Eu nunca ouvi isso. É o melhor jogador do Corinthians. O Wagner Love tem se tornado o melhor jogador do Grêmio. Ah, pelo amor de Deus. O Fagner tem sido um cara extremamente protagonista. O Ralf tem jogado muito. O Júnior Urso tá jogando pra cacete. Eu acho que ele não tem visto os jogos do Corinthians. Eu vou pedir, por favor, ou o Flavinho se controle, ou eu vou pedir realmente pra ele sair do programa. Vai se retirar hoje? É. O que ele quis, não foi. Ele se retira agora. Pera, vou organizar pra ele aqui. Negócio é o seguinte. Eu acho, a sua opinião, cada um tem opinião. Eu só acho que você falar que a diferença do Flamengo pro Corinthians é igual do Corinthians pro Red Bull, eu achei um exagero. Achei um exagero. Achei um exagero. Eu vou te falar. O Red Bull é líder da série de Biro. O time do Corinthians tem muito bons jogadores. Acho que é uma seleção. Mas olha, um baita no goleiro. Um baita lateral direito. Tem o lateral esquerdo hoje, que é extremamente regular e eficiente. Dois bons volantes. Na minha opinião, o que esse Júnior Urso joga de bola é brincadeira. Muito bom jogador. Pra mim, o Júnior Urso, quando ele entrou no time do Corinthians, ele deu um upgrade nesse time do Corinthians brutal. Ele mudou a cara do time do Corinthians. Eu acho que o Ralf é um monstro de volante. Tá? E na frente, eu acho que tem o Wagner Love, que é muito bom jogador. Excelente. Muito bom jogador. E na minha opinião, muita gente não gosta de ter um baita no treinador, que é o Fábio Carilli. Então, eu acho, houve um exagero. Mas aí, é a opinião do Sormani. Posso falar? O Sormani é o Sormani. Cada um de vocês. Cada um. Você, Flavinho. Você, Pipe. Você, Pascoal. Cada um tem 40 segundos. E vai lá. Porque o Sormani e o Mano precisam falar mais. Primeira coisa, eu adorei o jogo. Adorei o jogo. Acho que foi um jogo muito bom. Um jogo de duas equipes. O Corinthians, eu não acho que o Corinthians. É tão pior do que o Flamengo, não. Acho que o jogo do Flamengo, meio assustado em algum momento, foi condicionado pelo fato de o Corinthians se surpreender com a sua postura em campo. Porque o Corinthians é um time, como diz o Mano, muito reativo e tal. E o Corinthians ontem foi para o jogo. Como tinha ido para o jogo contra o Santos. Aquela partida também. Que também não ganhou, né? Que acabou empatando. E aí, a gente acaba dando razão para o Benji, às vezes. Porque, às vezes, o time que joga muito bem, nas partidas que joga bem, ele não ganha. Mas, jogou para ganhar. Isso, acho que, encurralou um pouco o Flamengo. O Flamengo me pareceu um time muito bagunçado. Isso sim. Desorganizado. O que é natural. Porque o Flamengo está numa fase de transição. Perdeu um técnico e o outro não chegou ainda, né? E o rapaz, o Marcelo Salles. É interino. São dois jogos. Não dá para fazer muita coisa. Você escala o time e conversa alguma coisinha ali e vê o que acontece. Eu acho que colaborou muito para o Flamengo ontem o fato de não ter o Abel no banco. Porque a torcida ontem teria um comportamento muito diferente se o Flamengo estivesse jogando esse mesmo futebol contra o Corinthians, encurralado no começo do jogo, principalmente, com o Abel em campo. Por quê? Porque a torcida estava com birra do técnico e iria botar a culpa no técnico na hora. E esse ambiente que estava muito favorável para o Flamengo ontem, ele ia se tornar negativo, eu acho. Mas como foi a torcida do Flamengo que demitiu o Abel, ela abraçou o time e foi junto com o time. A torcida do Flamengo cantou muito ontem, incentivou muito o time, embora o Flamengo não tenha jogado tão bem. Agora, o Corinthians precisava do resultado. O Corinthians foi para cima do Flamengo e o Flamengo precisou se defender. Foi um jogo muito emocionante, eu achei até o fim. E o Corinthians mostrou que consegue jogar mais do que jogou no Campeonato Paulista. Essa é a parte positiva para o Corinthians. Por isso que a torcida aplaudiu o time, o técnico não foi criticado. E para o Flamengo, o Flamengo tinha feito um bom jogo em São Paulo, ganhou o jogo em São Paulo. E ontem, não é que jogou com regulamento debaixo da mão, ontem ele enfrentou um time que estava disposto a ganhar dele. Precisou se defender e conseguiu ganhar porque tem jogadores melhores. Eu acho que, na média, o time do Flamengo é melhor, mas não acho tão melhor assim do que o Corinthians. Foi uma bela, bela partida. Gostei muito do jogo. Muito. Quando eu falo que... Nada como uma voz claveirada, né? É. Lucidez. Quando eu falo que o Flamengo hoje depende muito do Cuejar, e em especial, quando joga o Arrascaeta, é outra dinâmica, o retrato foi ontem. Porque o Diego não jogou bem mesmo. Ele não joga bem. Quando ele joga assim, o Fortaleza joga bem. Ele joga bem em jogos que a pressão é quase zero. Você tem inveja do cabelo? Não, não é isso. É o mesmo mais bonito, inclusive. Até porque é natural. E outra coisa. O Corinthians ontem jogou no calcanhar de Aquiles do Flamengo. E é quando esses dois caras não jogam. Primeiro, o domínio do meio campo, onde estavam o Ralf e o Junior Urso. Eles anularam a criação do Flamengo. O Flamengo ontem ficou um time completamente, em alguns momentos, sabe? Cego com a bola nos pés. Não tinha lucidez de criação, porque esses dois caras foram ali, no ponto em que o Flamengo ontem sentia a presença, sentia a ausência de um cara que é muito dinâmico. Ou seja, o Carilli montou bem o time. Muito bem. A leitura do Carilli ontem foi perfeita. E dominou a intermediária defensiva do Flamengo, onde ali é o Cueja que manda. O Pires da Mota ontem, com muita dificuldade para sair para o jogo. O Arão jogou no segundo volante do lado do Pires da Mota. O Arão, no segundo tempo, teve que voltar, porque no primeiro tempo, quando ele sai para o jogo, ele abre, é o que eu falo, ele abre o espaço. Para mim, eu estou chegando à conclusão, sinceramente, o Arão tem que ser o meio de armação do Flamengo. Ele não pode ser o segundo volante do Flamengo. Ele tem que jogar, então, de meia armador. Se ele jogar de meia armador, pelo bom passo que ele tem, ele vai render mais que outros caras. Então, você põe dois volantes ali, o Pires da Mota ou o Ronaldo, ou junto com o Cueja, e solta o Arão no lugar do Diego. Já que o Diego não joga, e o Arão é um cara que tenta correr, só que ele corre pela posição de segundo volante e corre errado, porque ele joga muito mais à frente do que na posição original, então põe ele para seu 10. Talvez esse cara renda e consiga ter um desempenho melhor, sem tanta responsabilidade de marcação do que ele tem agora com a camisa do Flamengo, onde ele expõe o setor dele e ontem, se o Corinthians tivesse um meia melhor, um meia com mais qualidade física, não que o Jadson, o Sornosa, o Sérgio Ruins, mas um cara com um potencial até físico ou técnico mais avançado hoje, o Corinthians tinha criado o melhor até ganhar do jogo. O Flamengo ganhou. Não tem, não tem. O Flamengo ganhou, hein? Mas o Lobo ganhou as duas. Se você pegar esse Flamengo de hoje e for cotejar com o Corinthians de 2015, não está. Mas eu acho que... Eu estou comparando os times de hoje. Se o Corinthians tivesse um meia, se o Corinthians tivesse um lateral, se o Corinthians tivesse um volante, se o Corinthians... Então não tem! Mas isso chama atenção para o seguinte. É isso que eu estou falando, não tem! O Corinthians conseguiu entrar no Flamengo ontem. O Corinthians conseguiu entrar no Flamengo. O Flamengo foi um time frouxo. Ontem o Flamengo foi um time frouxo diante do Corinthians. Não, acho que a grande surpresa ontem no jogo foi o Corinthians ter mostrado uma postura que o Flamengo foi um time frouxo.